E aí gente, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Cinderela Nunca Mais Onde teve uma série de A Nova Cinderela? Se não teve A Nova Cinderela no live, só Cinderela Nunca Mais, ó Gente, se vocês querem fazer essa playlist inteira, deixem... Se vocês querem fazer a nossa primeira live de Cinderela Nunca Mais Aqui no canal, estão fazendo esses comentários bonitinhos E deixa eu ver, deixa eu ver esses comentários Todo mundo Todo mundo, eu acho Tá, todos estão fazendo, todos são novos canais Com o ano, isso E eu inscrevi o canal da Elisa, gente E deixa aí o que vocês querem fazer Todo jeito E bom, o que aconteceu que vocês querem É que essa madrasta está muito envergonhada E ela não gosta E ela, por causa que ela odeia crianças E também, ela não gosta de fazer crescimento Por causa das crianças Sabia que as crianças crescem? As crianças crescem? Acho que sim Bom, nós temos o que vocês querem fazer Porque Diego conheceu a lindinha Gente, eles se conheceram, né? E bom, essa live O que vocês querem fazer? Estão mandando todos os comentários É mesmo, gente E pra vocês, que a lindinha Ela é nossa cinderela nunca mais Para vocês querem fazer No próximo episódio Da nossa segunda live Em breve Espero que vocês gostem desse vídeo No grande beijo Que vocês querem fazer E a Elisa está falando E todo mundo está falando No grande beijo Tchau Beijo, beijo Pessoal